É um, é dois, é um, dois, três, um... Pode ver essa cachoeira e os outros Cachoeira é mais bonita, cachoeira é mais gostosa Pode ver essa cachoeira e os outros Cachoeira é mais bonita, cachoeira é mais gostosa A rotosa tombu tem que assumirá Se você não é mole, o bisu vai rolar O xaré cachoeira é uma parada Zolei essa cadeira, sabia da porrada Também tenta que é forte, que é tradicional O que rola o desafio, que é sensacional Pode ver essa cachoeira e os outros Cachoeira é mais bonita, cachoeira é mais gostosa Pode ver essa cachoeira e os outros Cachoeira é mais bonita, cachoeira é mais gostosa O xaré cachoeira é sempre genial O xaré cachoeira é o maior aviso O autoestral, que coisa louca Por si esse gatinho, eles querem dar beijo na boca A gente não dá mole na rua, o mas o hambúrguer Vivo de limpeza, não pode não Pode ver essa cachoeira e os outros Cachoeira é mais bonita, cachoeira é mais gostosa Pode ver essa cachoeira e os outros Cachoeira é mais bonita, cachoeira é mais gostosa